Olha só gente, quem comprar um padeirinho da Pampo, leva a dor de espalhão, tá? É Pampo delicioso, é um fancho saboroso, é um brigadeiro, também é um sabor de chocolate, é um ar, você pode comprar. Quem comprar um, vem a outro, aproveita essa oportunidade aqui no Japão Supermercado. Isso mesmo, quem comprar um, vem a outro. Hoje é quarta-feira, dia 6 de anel de 2016. Vem pra cá, vem comprar um padeirinho de brigadeiro, ganha um de chocolate. Pra você que tá afim de comprar, pode pegar. Sabe quanto vai fazer? 2,5 graus de alimento. É que pode levar 2,5 graus, vai dar um preço muito acessível, então pode comprar. E é mais de 3 quilos, é 550 gramas cada um. 550, tem chocolate e tem de brigadeiro. Quer comprar? Quer aproveitar? Vem pra cá. Hoje estamos vendo baratinho só, é R$ 15,92. R$ 15,92 vai dar mais de 1 quilo. 1 quilo e 100 gramas. Aproveita a promoção, panetones da marca Panto. Olha, tá muito barato, o preço tá ótimo. Leva 2, paga 1. Só R$ 15,90. Com a promoção, vem com o preço de qualidade pra você. Agora, aqui, vem tocar a chave, pelo 12. Aproveita essa promoção especial. Aqui, a gente vem barato, o preço. Leva 2 panetones, pelo preço de 1 panetone. Gente, olha a procura aqui, a promoção que tá de bom sucesso. Desde o ano passado, a gente vem vendendo dessa forma. Leva 2, paga 1. Leva 2, paga 1. E agora? Os últimos que estão aqui agora, a gente tem jogada. O que você? Chocolate meio amargo. Brigadeiro. Esses dois salões. Leva 2. Paga 1 só. Só que quando vai dar o 2? Ela é R$ 15,90. A gente tem mais de meio que cada um. É 550 gramas. Então, corre pro Japão. Só tem esse aditivo aqui agora. Olha, eu tô visto a marca banco. Ó. No mercado do Japão. Eu visto essa camisa. Eu vou ser. Vou comprar. É mais barato. Chega mais. Olha que loucura. Olha. Brigadeiro. E aí E aí E aí E aí